Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza. No vídeo de hoje, atendendo pedidos dos nossos alunos do curso Fontes Chaveadas para Iniciantes 1, vamos demonstrar um sistema de proteção contra curto-circuito muito simples, que utiliza poucos componentes. Você poderá utilizar, inclusive, em fontes lineares comuns que você projetar. Tem uma fonte aí que você desenvolveu e quer uma proteção contra curto-circuito. Esse projeto é bem bacana, bem simples, você vai gostar. Vídeo que é um oferecimento da Raiza, acesse raiza.com.br, turbine o seu laboratório de eletrônica, veja todos os produtos, tem muita coisa interessante e na sua compra utilize o cupom WRKIDSRAIZA para obter desconto. Vamos para o vídeo de hoje? Segura aí! Enquanto você vai analisando o circuito, aqui eu vou deixar um recado muito importante, preste atenção. O curso de Fontes Chaveadas para Iniciantes 1 está na promoção, que estamos promovendo nesse mês de julho, de 50% de desconto. Ele e todos os nossos demais cursos Hotmart. Os links estão na descrição, acesse, confira e conheça e utilize o cupom WR11 em quantos cursos você quiser. Eles têm acesso vitalício, então aproveite a promoção WR11 em comemoração aos 11 anos da WRKIDS. Sensacional, hein? Dê uma conferida, tem muito conteúdo aqui embaixo que vai te ajudar e vai te deixar bastante experto em várias áreas da eletrônica. O circuito proposto é esse. Aqui é o sinal da sua fonte, pode ser uma fonte chaveada que você projetou lá no curso WRKIDS, que está em promoção. Pode ser uma fonte linear também que você projetou com uma tensão específica. No meu caso, eu vou utilizar um relé prático de 5 volts. E é esse o cuidado que você precisa ter. A tensão de trabalho do relé será a mesma tensão de saída da sua fonte projetada. Então, vamos supor que seja uma fonte de 5 volts. E a corrente que será drenada não pode exceder os limites do relé também. Esse é outro cuidado que você precisa ter. Ligou a fonte, ela vai fornecer tensão nesses dois pontos aqui. Seguindo o caminho, nós teremos 5 volts aqui que vai ligar este LED, um LED vermelho que eu vou utilizar. Esse é o resistor limitador de corrente, pois a chave normalmente fechada do relé está para o GND. O comum está no ground da sua fonte, lá na saída dela. Esses dois pontos aqui. Então, fonte ligada, LED vermelho liga. A carga ainda não tem tensão. Para você enviar a tensão para a carga, você precisa clicar esse botão aqui. E aí, de fato, liga a saída da sua fonte. Isso é muito legal que já é um circuito de on-off de saída, caso você queira desenvolver. Então, com um clique simples, o que acontece? O contato da bobina do relé está no 5 volts. Eu envio o GND para esse nó aqui. O relé dispara. O relé disparando, a chave normalmente fechada, vem para cá. Apresentar aqui com pontilhado. Então, eu fecho o contato para normalmente aberta. E eu tenho aquele segredinho de auto-retenção do relé aqui. Virou a chave para cá. Quando eu cliquei no botão, energizei o relé. E eu enviei GND constante agora para a bobina do relé. E não só para a bobina do relé. Eu também estou enviando o GND para a minha carga. Com isso, eu forneço atenção sobre a carga que eu preciso. Esse é o segredo para ligarmos com um clique simples no botão e mantermos energizado. Quando ocorrer uma situação de curto-circuito, aqui na carga, eu vou naturalmente desligar o relé, pois ocorre uma queda de tensão que será insuficiente para que o relé se mantenha, voltando para o normalmente fechado aqui. E desligando o relé em definitivo e voltando a ligar o LED vermelho. Você também terá a indicação visual de que ocorreu um curto-circuito ou a sua fonte foi ligada há pouco. E também a carga não receberá mais tensão, pois o contato do relé volta para este ponto aqui, abrindo o GND neste ponto aqui. Um circuito simples, pouquíssimos componentes, como você pode observar, é só inserir na saída da fonte que você projetou, seja a topologia que você optou por utilizar, seja chaveada, seja linear, vai funcionar este sistema aqui. É claro que vamos ver isso na prática agora. Vamos nessa. Esse é o circuito montado na protoboard, veja que ele já está ligado. Se eu desligar aqui a fonte, então logo inicia o circuito, o LED vermelho aceso, o relé desligado. Clico no botão, eu envio a alimentação para a saída e o relé desliga. Vou provocar um curto na saída e você já vai ver funcionando na prática. Ó, maravilha. Fizemos o curto circuito, desligamos a alimentação da saída, LED vermelho aceso, relé desligado, sistema protegido. Vamos ver agora nos instrumentos. Fiz esse setup de testes aqui com os equipamentos que a Ryza nos forneceu para gravar vídeos para vocês. E eu tenho essa fonte Kifle, que eu indico para você, uma fonte excelente da Tektronix. É uma subdivisão da Tektronix, tem três canais isolados, perfeita para diversos testes nos seus circuitos. E a Ryza tem essa fonte. E esse osciloscópio Rygo, o DS1054, também fantástico. Multímetros, você encontra vários na Ryza. E lembrando, o cupom WRKITSRYZA para 7% de desconto. Ligando a nossa fonte, eu estou drenando com uma carga eletrônica, uns 100 miliamperes, de 5 volts. Veja que temos aqui 4.91 volts na saída. Tem uma certa queda de tensão aqui no circuito, na protoboard. Mas não tem problema nenhum. O importante é visualizarmos que sobre a carga nós temos próximo dos 5 volts. Aqui no osciloscópio, eu tenho aqui no anodo do diodo de roda livre. Eu esqueci de citar ele na explicação de esquemático, mas sempre em paralelo com o relé vai um diodo desses, um N4007, pode ser. Nós temos o GND, que está a referência do canal. Vamos provocar um curto circuito e ver o que acontece. Imediatamente desligou a saída, 0 volts, 0 consumo na fonte e aqui foi para 5 volts. Armando de novo. Estamos com 160 miliamperes de consumo, 4.91 volts na saída e o GND aqui. Eu vou utilizar a função de single agora, para vermos os transientes. Esse rival é muito fácil, é só clicar na tecla single e ele já arma o trigger ali para o single, não precisamos de nenhuma configuração adicional. Então, clicando, aliás, provocando o curto circuito, está aqui o transiente que ocorre no curto circuito. Podemos dar mais um single, armar de novo, aqui é a descida, ou seja, quando eu energizo o relé e ele fornece o GND. E agora, de novo, no curto circuito, está aí o disparo e ele volta para a tensão natural depois. Podemos fazer mais um teste aqui. Então, estamos com o relé desligado. E é isso, galera. Um circuito muito simples, pouquíssimos componentes que você pode ter um on-off de saída para as suas fontes projetadas e uma proteção contra curto circuito. Sempre é bem-vindo quando nós temos algum problema, algum circuito que vamos testar e pode dar algum defeito. Protegemos toda a nossa fonte de eventuais curtos circuitos. Gostou? Quer mais aplicações como esta? Feedback aqui embaixo e deixe seus comentários sobre os vídeos do canal. E esse foi mais um vídeo em parceria com a Raiza Maratone, os nossos vídeos aqui no canal, quase 3.500 de conteúdo. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Like de sempre, se inscreva no canal para acompanhar todos os conteúdos e novidades. Aquele abraço e até a próxima!